Música Continuamos na 16ª fase Suburbs Muito cuidado ao começar a andar para frente Em cima tem vários Imps Vamos subir por esta escada Existe um Arc View por aqui Também tem Revenant O Arc View está Fazendo aparecer Vários Imps pela fase O lance aqui É não deixar os inimigos tomarem parte Tomarem conta desta parte Vamos sair desta parte Porque Precisamos eliminar o Arc View Senão Não vai parar de aparecer o Imps Se não, não vai parar de aparecer o Imps Tem mais Imps por aqui Que apareceram Com a chegada do Arc View Existem duas formas de começar esta fase Você sai E começa a chamar a atenção de todos os inimigos de uma vez Ou você vai por partes E assim fica bem mais tranquilo Passar por esta fase Tem algum Imps brincando No Teleport Vamos entrar aqui neste prédio Onde tem a porta de madeira Você pode entrar pelos dois lados Ou pela porta de madeira Ou pela porta branca Agora vamos por esta daqui Aqui dentro tem dois segredos E tem um Cacodemon Atrás da parede Abaixe aqui E dê um tiro No pequeno espaço vermelho Assim Aí você consegue pegar A Mega Esfera Tem mais um segredo Aqui nesta parte Você vê aí na parede Dois olhos Aqui atrás tem munição De Shotgun E o outro segredo Está assim Você abaixa Aqui de novo E ao levantar Você dá um tiro Nos olhos Aí abre esta passagem Você consegue pegar munições De Shotgun E também Mochila Vamos sair daqui Vamos ver se não existe Nenhum outro inimigo perdido Aqui pela fase O que mais complica No Doom 2 É a existência de inimigos Que as vezes Ficam perdidos E caminham pela fase E quando você menos espera Eles estão atrás de você Então é bom Verificar bem a área Agora vamos seguir por aqui Onde tem as escadarias Dos Revenants Este é o primeiro local Fora da primeira parte Que nós temos que seguir Vamos descer Siga para esta construção aqui E abaixe a primeira parte Corra o máximo que puder E passe no meio de portas No meio de paredes Porque Assim você Impede Que os mísseis Peguem você E acaba virando até Uma diversão O Revenant Ele entrou Em alguma das construções Mas vamos voltar Para aquela primeira construção Depois nós vamos para lá Esta primeira construção aqui Porque esta construção Pegue as munições nesta parte Esta construção É o final da fase Mas assim você vai limpar O final Para que no Quando você estiver Com a chave vermelha Você não vai precisar Gastar munições O final da fase olha só a saída ela está bloqueada vamos então vários ravens apareceram elimine eles aqui vamos seguir aqui por esta porta cuidado com a janela nesta parte aqui você não vai conseguir fazer muitas coisas o que é importante é eliminar os mencubus que existem do lado de fora aqui pela janela olha só e aqui dentro você vai precisar do cartão azul para fazer qualquer coisa vamos sair daqui ali o ravenet que estava faltando vamos seguir para a próxima construção não siga pelo lado esquerdo não este lado aqui não é para seguir agora siga para o lado direito e aqui nesta construção de tijolos vermelho aqui abra todas as portas e uma delas a parede é falsa que é esta daqui tome muito cuidado porque várias construções tem teleportes então os inimigos podem acabar aparecendo atrás de você vamos entrar aqui passando pela parede falsa e abaixo a parede da direita aqui dentro da construção vermelha tem várias munições para as armas 6 e 7 suba cuidado tem mais um ravenet a utiliza é bem escondido de maneira proposital porque assim você cai que ele atira em você cai aqui e aperte o botão olha só você consegue pegar as munições aqui nesta parte agora vamos para uma outra área Seguindo aqui a fase Que você vai precisar eliminar um monte de inimigos Para isso você precisa pegar a chave azul Que vamos utilizar em uma das construções que passamos Olha só Vamos seguir por aqui Já vamos pegar as armas que existem lá em cima São quatro rifles de plasma É uma parte secreta Para você pegar mais munições Olha lá, tem alguns revenants Os esqueletos aí Eu não recomendo utilizar a metralhadora contra os revenants Eu fiz isso porque não queria gastar munições de shotgun Vamos pegar agora a chave azul Que está no alto Onde estão os imps Não tem mais nenhum inimigo por aqui Vamos continuar Você precisa subir ali Onde estão os imps Pegou a chave azul Vários inimigos Se teletransportam E aí começa uma verdadeira guerra E aí vai dar a sua estratégia Eliminar os inimigos Olha só Você pode começar por exemplo Com a BFG9000 E aqui tem a invencibilidade Mas você pode pegar Para não gastar munições E atirar com a bazuca De uma forma que você não se machuque E aí O que é isso? Aqui nesta parte você consegue pegar a invisibilidade e mais munições de shotgun. Olha só quantos inimigos mortos. Vamos então utilizar a chave azul. Aqui atrás podemos pegar supercharge e mais munições da shotgun. Vamos subir aqui e aí vamos passar pela porta para utilizar a chave azul aqui dentro. Uma nova área aberta. E aí você consegue pegar adrenalina e mais munição de bazuca. Pegue a chave vermelha e aperte este botão aqui. Do lado de fora apareceu um teleporte. Passe pelo teleporte e você alcançará o local onde estão aí os rifles de plasma. Muito legal. Você pode voltar aqui para a construção vermelha para recuperar a munição da BFG 9000 ou do rifle de plasma aqui nesta parte. Cada bateria dá 100 tiros. Você pode coletar no máximo 600 tiros da arma 6 e da arma 7. Agora com a chave vermelha vamos seguir para a construção que tem aqui. A construção preta. Não existe mais nada para fazer. Abaixe a primeira parte aqui. Depois você abaixa a segunda. Espere subir. Aí você abaixa a segunda de novo para liberar a passagem. E aí é só você passar de fase para chegar até a 17ª. Continue assistindo os vídeos do Start Again e inscreva-se no canal Marvox Brasil. No próximo vídeo a fase 17 do jogo do 1-2. Tchau. 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 Tchau.